É, fala o seguinte, diminui um pouco o ganho aí, pra ver se vai ficar melhor. Aí, diminuiu o ganho aqui. Olha, eu acho que melhorou. O que você achou, Olímpio? Fale mais aí, dê mais um campo de espada. Ficou legal, tô até gravando. Aqui é Marco Antônio, TX1F2342, boas companhias entre José Luiz e Olímpio, né? Aqui, Calhacica 6, é o que liga, é o parco do momento, ok, Olímpio? Oitava chega. Chega sim, boa tarde, um abraço, oitava. TX1X, bola bola 40, Olímpio, Estação Formiga Atômica, Vila Velha, Espírito Santo. Também aí o Zé Luiz, né, que eu até esqueci o dele aí, mas eu sei que é PP1J Lima, tá bom? Ficou top aí. Deixa eu ver lá o colega da oitava antes que fecha aí. Quem é o colega da oitava? Adiante. Ok, colega, prima do Espírito Santo, tá bom, Tubarão? Boa tarde, um abraço aí pro senhor, Estação JR, Operador Eugilhão, transmitindo e operando base em Belém do Pará. Capital da mulher que não morre afogada, é a safada do Belém. Copia? Copiei sim, legal aí, a inversa não sabia não, viu? E eu não sabia nem que ela era daí, viu? Tá bom, a safada de Belém aí. Deixa eu deixar aí com o Zé Luiz aí, pra ele cumprimentar você, depois ele joga aí pro Magalha, vai lá pro Marco Antônio, antes que fecha a propagação. Fala aí, Zé Luiz. Positivo, hein? Positivo, JR, meu abraço, boa tarde, esteja bem-vindo, né? Você tá aí por Belém, eita, certo? Depois você me diz se já choveu hoje, ok? Depois você me diz se já choveu, tá bom? Por aqui é Zé Luiz, tá bom? PX1X1737, ok? PX1X1737, Zé Luiz aqui por Vitória com os outros amigos aqui, tá bom, JR? JR, é isso aí, palavra é sua, antes que a propagação feche, depois eu vou passar pro meu amigo Marcão, o vizinho meu aqui, tá bom? Vire lá, JR. Aqui, Zé Luiz, beleza, tá bom, meu amigo? É Juliette Lima, tá? É J.I. É o Julião, unidade 18 aqui do GPC. Tá bom, Zé Luiz? Um pequeno abraço aí pro chão, muito bem chegado aqui pela oitava do Belém do Pará. Nega tocha de chuva, rapaz, de previsão de nada de chuva. O vinho solta muito azul, muito calor por aqui, 40 graus, hein? Tá bom, tamo com 30 e 4 graus aí, sensação de 38, 39, 40 graus, viu? Tá doido. Tá bom, meu irmão? Tá bom, tava ali com um amigo nosso aí do Nova Mutu, o Pedro, unidade 67 aqui, tá me visitando aqui no meu QPH. Vamos fazer uma turistada por ali, viu? Vamos ali pelo ver o piso. Vamos dar uma volta aí pela cidade, amanhã vamos descer ali pra praia. Tá bom, Zé Luiz? Que ele abraça aí pro senhor, seja o porta do Luiz, abraça aí. Dá minha recomendação em demais estação que não me escutam por aqui. Tá bom, Zé Luiz? É eu, J.L. Júnior, unidade 18 do GPC. Boa tarde, J.L. Ô, J.L., eu tô com um amigo aqui fazendo o teste, vê se você escuta ele bem por aí. Marcão, tenta fazer contato com ele aí, faz o teste aí de microfone. Boa tarde, J.L., aí na oitava do Pará, né, rapaz, terra aí da Papai de Belém. Você escutou essa estação aqui, Marco Antônio, Cariacica, Espírito Santo, que me dá compreendido, J.L. Câmbio. E aí, Marcão, beleza, Cariacica, Espírito Santo, viu? Pai, filho, Espírito Santo, tá bom, Marcão? Escutei um amigo por aqui, viu? Mas eu vou deixar aqui com o Cabral. Cabral é especialista em áudio aí, Cabral. Como é que você escutou o Marcão aí, Cabral? Cumprimenta aí o povo. Ok, Cabral. Boa tarde, um abraço pra você, tudo bom? Amor, Marcão, boa tarde pra você e família. Depois de nós, companhia aqui da estação Formiga Atômica, José Luiz, ambos aqui pelo Espírito Santo. Eu tô aqui por Cariacica, José Luiz tá por Vitória e o Formiga Atômica por Vila Velha. Tá bom, Cabral, me diga aí como é que eu tô chegando pra você, respeito de áudio, né, como é que você escuta o meu áudio e sinal por aí, Cabral? Qual que é o Marcão forte da sua tarde? Sué, Supremita é bom. Tá, eu tô falando de uma da corrida aqui? Tô escofando aqui com 3.000 e 2.000, né, low e high touch. Então, seu áudio e Supremita é bom, tá, o áudio mais forte e cortado, quer ser ali? É positivo, né, depende muito da largura de banda que o colega tá colocando lá no equipamento dele, e talvez dá uma diferença. É isso aí, tá bom, Cabral? Obrigado aí pela informação, tá bom, Cabral? Aí eu vou deixar lá com o JL, tá bom, JL aí pelo Pará, dá prosseguimento? Esse que vos fala, Marco Antônio, Estação L de Fogo, Operando Plim, Macariacica, pro C, Cabral, o JL Câmbio. Beleza, tá bom, Marcão, o Alves? Deixa aí o corte colégio aí com o José Luiz, pra ele dar prosseguimento na roda, contestar o povo aí que o JL não escuta, tá bom? Ok, meu amigo, você mandou, eu faço, né? Eu sou um cara obediente, eu posso ser teimoso, mas eu sou um cara obediente, ok, JL? Muito bem ouvido aí, é o companheiro também que chegou, o meu abraço, tá bom? É isso aí, tá bom, gente? Eu vou passar a palavra aí pro Formiga Antônica, pra ele poder também falar um pouco, que daqui a pouco ele dorme, tá bom? Vem de lá, Formiga Antônica. Ok, ok, positivo, viu? Boa tarde mais uma vez, o Cabral aí também, e o JL aí também, né? Tá bom? Olimpo, Estação Formiga Antônica aqui de retorno, Vila Velha, Espírito Santo, tá bom? Eu sei que tá todo mundo aí com maquinário aí, com Ferrari, né? Eu tô aqui com o Fusquinha, Superstar, 3900, com DDS, tá bom? Equipamento já modificado, MOSFET, e com a minha anteninha aqui, Sabiá das Antigas, tá bom? E a força do vento e a propagação. Mas beleza por aí, a propagação quando abre não tem jeito, você chega até com um pedaço de arame. Ok, ó, JL? Beleza, tá bom, Formiga Antônica? Beleza, com MOSFET, né? Deve estar mandando aí seus 45, 50, pra frente. Chegando muito bem aqui na oitava do Belém, tá bom? Ô, Formiga Antônica, deixa eu ver qual a permissão de vocês aí. Tem um colega da quarta região aí que eu pedi pra guardar. Boa tarde. Boa tarde.